E aí, tudo bem com você? Mais um vídeo aqui no canal e você que é nova, novo por aqui, aproveite, no finalzinho, faça um tour pelo canal, conheça os outros vídeos, eu sempre posto vídeos novos a cada semana e aproveite para se inscrever e ative o sino para receber o recadinho que novos vídeos aí estão sendo postados no dia, tá legal? Então galerinha, que bom, hoje no vídeo eu trago o que aconteceu na minha igreja, teve uma conferência muito linda, especial para as princesas e o tema desse ano na minha igreja, na conferência das mulheres vitoriosas foi sobre fé, tá dando para ver aqui pelo pingente, olha que lindo, é o símbolo, nós ganhamos lá nessa conferência, tá bom? Então eu trago aqui, eu gravei algumas coisinhas, gravei a abertura, não tá naquela qualidade perfeita, muitos jogos de luzes, mas foi lindo e eu te convido a você conferir e no próximo ano estar conosco. A cada mês de outubro, se não mudarem, acontece a conferência das mulheres vitoriosas, então mulher do Rio de Janeiro pode estar conosco na nossa igreja ou acessar pelo site que eu vou deixar aqui abaixo e conferir aí a programação, né, no próximo ano e nos outros, tá bom? Então, fica aí, espero que goste e conto com você na próxima vez. Então, vamos lá! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!